e aqui para não esquecer vocês em primeira mão falar que a vocês né é todo é convidou a minha família completa vai morar comigo vai vir dois dois filhos meu e minha esposa morar na mansão maromba eu achei a primeira mansão a primeira família que vai morar na mansão maromba eu sou muito 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 grato a toguro eu sempre falo que eu tenho oportunidade de falar com ele é muita correria na mansão também para ele ver ele até a gente que trabalha para ele também mas eu sou muito grato a ele sou muito um cara mano eu sempre falei para ele toguro as pessoas que já fizeram você mal mano tá ligado que saíram que você mal e fala mal pra caralho de você aí tá eu nunca vou falar mal de você mano onde eu sair daqui você é muito orgulho que eu entrei na mansão fiz parte da mansão eu não quero sair né eu nunca teve essa minha cabeça não quer sair não de que eles acima adulto macha eu vou meter macho para minha casinha que vou viver minha vida mas eu não quero eu eu falei mano se for para morar eu moro aí até eu achar minha vida aí tá certo e sua família vai vir tá vindo aí quinta-feira que vem tá vendo minha mulher meu Deus filho aí obrigado aqui ou vai só passar natal nada morar mesmo morar já trouxe mala tudo exatamente quantos anos tem seus filhos então tem um de dois anos e tem outro de 11 que tá vindo pra cá tem um de 15 né tem um de 15 anos mas ficou lá tá namorando essa filha puta que pariu a três filhos tem três filhos ela tá namorando já eu falo não vamos mudar de assunto logo o próximo próximo daqui a pouco a gente entra nesse aí ó